O que está acontecendo, filho? É a terceira vez que te suspendem por brigar na escola. Eu sei, você acha que eu já devia estar melhor nisso? Eu não entendo você. Papai, entendi. Eu sinto saudade dele também. Mas, filho, você precisa pensar sobre o seu futuro. Porque está chegando. Antes do que você pensa. Caraca. A gente não devia estar aqui fora. Quem está aí? Fica calmo. Ah! Ou, sei lá, leva um tombo e grita. Você sabia entrar na garagem do meu pai? Você sabia fechar a geladeira? A gente tem a mesma cicatriz? Bem aqui. Bem aqui. E você está usando o relógio do meu pai? Esse relógio? Você sou eu. Mas que merda. É confidencial, mas sim. Eu já fui você. Peraí, vai aonde? A viagem no tempo existe. Então, nesse mundo, no nosso mundo, tudo já foi transformado. Por isso, vamos colocar o gênio de volta na lâmpada. Adam. Pai. Pai! Pai! Isso foi maneiro. Prontinho. Segura firme aí nesse apoio e seja o que Deus quiser. Tenta não desmaiar com a força G, tá? O que é força? Tenta não desmaiar com a força G, tá? 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 Tenta não desmaiar com a força G, tá?